O que você fala um pouquinho das tuas características? Então, ano passado eu joguei lá pelo Luverdense 30 jogos pela Série B, jogando de lado, né? Sou um jogador veloz, um jogador rápido, um jogador técnico, gosto de fazer gols, gosto de ajudar também na marcação, que hoje o futebol pede isso. Mas eu gosto mais de buscar o ataque, buscar mais os gols. O Dalpozo acabou de dizer aqui pra gente que jogador com ele, atacante tem que marcar também, né? Com um pôr ali o meio-cabo. Não, pois é, então, hoje o futebol pede isso, né? Hoje o futebol pede o centroavante que marca, então, a gente vê aí, não sei se vocês estão acompanhando o treinamento do Dalpozo, e tá vendo que é assim, os pontos marcam, o atacante marca, centroavante, meia, e assim vai. Sônia, quando você chegava aqui, ia fazer um gol logo na estreia, me dava uma camisa, cara. Se acontecer, você vai me dar essa camisa, já tá prometida, hein, bairro? Então, tá prometida pra muita gente aí, vamos ver isso aí, vamos ver essa história primeiro, depois a gente resolve isso aí. Obrigado, boa sorte pra você. Obrigado, obrigado. Mas, Ju, dentro dessa proposta que o companheiro falou da questão de marcar, o Dalpozo veio aqui agora há pouco e disse que tá muito contente com a abediência tática de vocês, mas que ainda quer a aproximação de vocês na marcação. Isso é uma coisa que vai acontecer com o passar do tempo, e é uma característica do próprio Gilmar, vai ser bem corrido e bastante movimentado as partidas. Não, então, hoje o futebol perde isso, né, hoje o futebol perde marcação, mas é a primeira semana de treino, mas a gente tem que correr, porque a gente tem uma estreia dia 18 aí, a gente tem que correr, mas cada treinamento é uma história, a gente tá se trozando ainda, ainda é o começo de temporada, mas a gente tem que buscar a performance, buscar a melhora pra gente ganhar o primeiro jogo. Você é um jovem atleta, que já teve uma temporada pelo Louverdense dentro de uma Série B, mas hoje aqui você treina ao lado de um jogador bastante experiente, que é o Magno Alves, que tem quase o dobro da sua idade. Como é que é essa experiência de jogar ao lado do Maraguinhos? Pra mim, é uma honra jogar ao lado desse grande jogador, né, acompanhei o Magno lá pelo Fluminense, é um jogador experiente, é um jogador inteligente, jogador que faz muitos gols, tô feliz sim de estar ao lado dele, como os outros jogadores também, como o Ricardinho, como o Felipe Menezes, como o Lele também, como todos aí, e espero ganhar a experiência da melhor forma possível. Bajú, dentro do que você falou da questão da extrema para o próximo, já é dia 18, todos os times que disputam o campeonato começaram a trabalhar dia 15 de dezembro. O que fazer para tentar chegar até o dia 18? No mesmo nível não vai ser impossível, mas próximo do nível dos times que começaram dia 15 de dezembro. Então, é no treinamento, né, a gente tem que, a cada treinamento dá o nosso melhor, dá o nosso máximo, porque tem uma estreia marcada aí dia 18. Os outros times também estão na frente porque treinaram em dezembro, mas também acredito, como eu, como os outros também, não ficaram parados nas feras, procuraram correr, procuraram academia, e a cada treinamento a gente vai dando o nosso melhor para chegar bem nesse dia 18. No dia 22, no domingo, após essa estreia, já tem o Clássico-Reio. Quem sabe aí o Bajú no segundo jogo, marcando o gol em Clássico, seria um ótimo início para você, não, Ceará? Então, eu pensava primeiro no primeiro jogo, dia 18, sim, mas sei que tem esse Clássico dia 20, eu sei como é o Clássico aqui, já procurei saber, é um Clássico muito pegado. Espero fazer um grande jogo dia 18 e depois pensar no Fortaleza. Dentro dessa situação da sua chegada, além de você, tem o Marquinhos Alves, tem o Rafael Costa, tem o Eduardo, que é um jovem das categorias de base, tem o Alex Amado, tem a eminente chegada do Moisés, são jogadores de bastante qualidade. É óbvio que quem ganha é o Ceará, mas a briga vai ser bastante sadia, e para você que está chegando, a vantagem é que é pré-temporada, ninguém tem vaga garantida. Com certeza, a briga é sadia, como você falou aí, né? O Gilmar vai escalar quem estiver melhor, então a gente busca no treinamento, um ajudando o outro, e quem está melhor joga, então é dar o melhor no treinamento. São jogadores de muita qualidade, como o Alex Amado, como o Lele, como o Magno Alves, como o Rafael Costa, então a briga é sadia, a gente tenta entre os outros, então só ganha quem ganha o Ceará.